Música Foi no dia de verão que eu iria encontrar A mulher da minha paixão que eu sempre andei a sonhar Foi aquele dia que eu nunca esquecerei A minha vida mudaria porque um grande amor encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora no ano perdido porque já me encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora no ano perdido porque já me encontrei Tava-lho! Um abraço comigo! Pois em ter um dia, vivo ao mal o dor Ouviu as raibotas onde fizemos amor Seu sonho, sonho real, não é um sonho, eu leio Quando o dia acabar mal, irei vocês para o seu Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora não ando perdido, fui que já te encontrei Bora, bora! Trabalho! Foi no dia de verão que eu iria encontrar A mulher da minha paixão que eu sempre vejo sonhar Foi no quebraria, porque eu nunca esqueci daí A minha vida gostaria, por um grande amor encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora não ando perdido, porque já te encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, 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 ai como sonhei Agora não ando perdido, porque já te encontrei Bora, bora! Sonhei contigo E foi um sonho de terror Amor Encantador Em cima de um trator Sonhei, é? Um sonho de terror Uh! Uh! Minha foi um sonho... É um sonho! Uh! É um sonho de terror Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sinhando, ai como nunca sonhei Agora não ando perdido porque já te encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora não ando perdido porque já te encontrei Agora não ando perdido porque já te encontrei Agora não ando perdido porque já te encontrei Uau!